A lua me disse, a saúde de Regina está cada vez mais frágil. Regina! Regina! Ela não tá respirando! Chama a ambulância, amador! Chama a ambulância! E todos estão esperando pelo pior. Se for a vontade de Deus, a gente não pode fazer nada. Mas a família dessa milionária está mais preocupada com o testamento que ela fez. No caso da morte dela, você tem a guarda e a tutela da Branca. E a Branca é a única herdeira dos bens da Regina. Tudo vai pra ela. Hoje, sete da noite, a lua me disse.